São José dos Campos registrou menos acidentes envolvendo motociclistas, mas o número de motos aumentou em 50%. Uma campanha da Secretaria de Transportes quer tentar reverter a situação, porque mesmo com a diminuição no número de acidentes nos últimos anos, eles estão mais violentos. Esses veículos ocupam cada vez mais espaços. Já são mais de 51 mil motos na cidade. A relação é de uma motocicleta a cada seis carros nas ruas e o dia a dia, no trânsito, parece cada vez mais caótico. O levantamento da Prefeitura revelou quem são os motociclistas que estão morrendo no trânsito da cidade. Em 80% dos casos, as vítimas têm entre 19 e 39 anos e, para piorar, a maioria não tem carteira de habilitação. 70% dos acidentes acontecem de noite, de sexta-feira a domingo. A Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde informou que pode haver relação entre a morte de cães e gatos com a vacina usada nas campanhas de imunização dos animais contra a raiva. Foram identificadas 79 mortes de animais vacinados em São Paulo, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte, sendo 41 cães e 25 gatos. No estado de São Paulo, a vacinação está suspensa desde agosto. De acordo com a Secretaria, os casos podem estar relacionados à imunização, já que os sintomas aparecem 72 horas após a aplicação da vacina ou com reações individuais de cada animal. Por isso, permanecem sob investigação para a identificação da causa específica. Mesmo sem resultados conclusivos, o Ministério mantém a recomendação de continuidade da vacinação de cães e gatos contra a raiva, porque o número de mortes está abaixo do esperado. A taxa média de juros nas operações de crédito para a pessoa física atingiu em agosto o menor patamar desde 1995, quando teve início a série histórica da pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. De acordo com o levantamento da ANEFAC, das seis linhas pesquisadas para a pessoa física, só o cartão de crédito rotativo manteve a taxa de juros inalterada no mês passado. A taxa média geral foi reduzida em 0,10 ponto percentual, de 6,85% ao ano em julho para 6,75% ao ano em agosto, a menor da série histórica. No ano, a tarifa caiu de 121,46% para 118,99%. Para a pessoa jurídica, todas as linhas pesquisadas produziram as taxas em agosto. A média geral apresentou redução de 0,03 ponto percentual, passando de 3,85% ao mês em julho para 3,82% ao mês em agosto, a menor desde maio.